É, todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. O cara não vai vir, já... ou vou encher o saco. É, encher o saco. Já teve convidado... lógico, hoje em dia eu acho que os caras querem pagar pra participar do Fluxo. Nossa, parece os caras querendo pagar. Pagar? Aí a gente fala, cara, pronto, então agora a gente acabou de te botar na geladeira. Você me mostrou aqui quando você não vim. Caralho, é sério? De, tipo, esse empresário chegar e falar, ó... Leva o meu artista aí que ele vai lançar uma música essa semana, não sei o quê. Não só isso, até nego de YouTube mesmo, nego de stream e tal. Tem uns caras que mandam e-mail, é chatão, tá ligado? O cara manda e-mail falando que ele vai contar a história da vida dele aqui. A história dele é muito bonita, vai dar muito view, é o cara... E você... mas desde o começo você sempre falava isso. Mano, eu chamo quem eu quero, eu chamo você da hora. Mas passou um momento que começou a vir gente que, tipo... A produção chamava e chegou aqui e você... Eu lembro que eu vi uma entrevista do Rafinha Basca, ele falou assim... Mano, eu cansei de fazer talk show porque às vezes sentava a fulana que eu não queria saber de porra nenhuma da vida dela. E eu tinha lá que ficar lá. É, que legal, interessante. Às vezes acontece isso com você, você tá tipo... Caralho. Não, cara, 95% do tempo, não. 95% do tempo é gente ilegal porque a gente quer trocar ideia. De vez em quando aparecem os caras aí, isso já aconteceu uma vez que marcaram o cara. Aí eu cheguei aqui e aí, pô, não, demorou. Mas aí, qual que é desse cara aí? Que eu não sabia. Mas quando eu não sei, o Monark sabe, tá ligado? Ou então o Jean sabe, ou então o Serginho sabe. Aí nesse dia ninguém sabia. Nossa, mano. Aí, moleque, assim, sem sacanagem, meia hora antes de começar o programa, a gente tava procurando da onde é que a gente pegou o contato do cara pra fazer, pra marcar. E o cara aqui já? Não, não, ele não tava aqui ainda não. Aí a gente tentando descobrir, caralho, de onde saiu esse cara, moleque? Aí no fim foi um convidado que passou o contato pro Monark e falou desse cara. E o Monark provavelmente chapado, passou pro Serginho. Ou seja, a gente foi lá e marcou. Não, eu quero achar esse cara. Ou seja, a gente foi lá e marcou. E a gente, ah, caralho, tá bom, já sabemos de onde vem esse cara. Agora vamos descobrir o que é esse cara, tá ligado? Mas, Mith, você falou da TV. Eu acho que na TV tem muito mais o apelo de, tipo assim, esse cara precisa estar aqui. É. E o apresentador, ele é um funcionário, mano. É. Aqui os caras escolhem. A gente, então assim, isso aconteceu uma vez também. O que acontece às vezes é da gente ter uns convidados que são meio mala, tá ligado? Aquilo que eu tava falando pra vocês antes. O cara, com as câmeras desligadas, o cara troca uma ideia. Quando liga a câmera, ele troca a outra. Que é lacrar, né? É. Entra numa outra vibe. Às vezes o cara entra numa vibe de ser showman. Às vezes o cara entra numa vibe de entrevista, entrevista hardcore. Aí pergunta assim, qual é, Mith? Pô, maneiro esse teu boné aí. Tu comprou um hand? Aí tu, pô, comprei tal hora. No Braz. Fica quieto. Ah, não rende, né? Não tem desenrolo, tá ligado? Não é... Tipo, cara, como é que é ter várias empresas e tal? Ah, é difícil, trabalho muito.